Oi, oi pessoal! E aí? Mais um dia de Veda da Lila aqui no canal e eu tô muito feliz com a participação de todos vocês. Como vocês puderam ver, o tema de hoje é demaquilante e eu vim indicar essa noção micelar da bioderma. Tenho aqui o pai e o filho. Será? Será que a pessoa é viciada? Seguinte, conheci essa noção há alguns meses e desde então eu me viciei. Sério. Pra mim ela dura consideravelmente bem, já que eu não costumo me maquiar sete dias por semana. Então eu sempre comprei dessa pequenininha aqui, só que não é uma noção lá muito barata, ela custa uns trinta e poucos reais. E a pequenininha vem com 100ml, 100ml nada. É, 100ml. Enquanto a grande, que é essa daqui, que vem com 250ml, custa muito, muito, mas assim, é muito mais caro. Esses valores eu vou deixar pra vocês linkados lá no blog, porque como faz tempo que eu comprei essa daqui, eu realmente não lembro. E essa daqui eu encontrei na promoção. Cara, sério, tava na promoção. Duas pelo preço, porque não era nem de uma, sabe? Tava valendo muito a pena. E aí minha amiga comprou, a gente dividiu, foi uma loção pra ela, uma loção pra mim. As duas estão amando. E por que que eu acho essa loção tão boa assim? Como vocês podem ver pelas imagens, ela tira muito facilmente a maquiagem. Ela tira rapidamente os cílios postiços, ela tira a maquiagem mais pesada, como foi o caso dessa que eu gravei pra vocês, que é uma maquiagem preta. E, além disso, ela não irrita a pele. Então ela é maravilhosa. Só que vale lembrar que eu não uso apenas essa loção micelar pra tirar a maquiagem do rosto. Porque existem noites geladérrimas nas quais eu não quero passar esse algodão gelado, com essa aguinha gelada, pra tirar a maquiagem do meu rosto. Por mais prática que seja, por mais que ela remova muito bem a maquiagem, gente, tem noites que eu me viro com os meus lencinhos demaquilantes. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a pequenininha dura tão bem pra mim. E ela já tá acabando e, né, já tô com a grande aqui, completa, então, tipo, tem o demaquilante até o final do ano. Isso se as maquiagens do VEDA não acabarem com todos os meus demaquilantes. Porque, olha, VEDA dá um trabalho. Outra coisa interessante de ressaltar é a seguinte. Essa solução da Bioderma não precisa de enxágue. Ela é indicada pra pele sensível e ela limpa, demaquila e acalma a pele do rosto, dos olhos, do pescoço. Ela é indicada pra isso. E, gente, sério, vale muito a pena. É caro? É. Mas vale o investimento. Quem já usou pode deixar aqui nos comentários. O que que acha? Eu sou apaixonada e já não vivo mais sem. Agora, me conta aí você, qual é o seu demaquilante ou a sua solução micelar demaquilante favorita na hora de remover a maquiagem, na hora de cuidar da sua pele? Só lembrando que batalha de lenços demaquilantes já rolou aqui no canal e você pode conferir no vídeo aqui de cima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê o seu joinha pra mim, compartilha ele com as suas amigas e lembre-se, inscreva-se aqui no canal pra não perder nenhuma atualização. O Veda da Lila continua. Um super beijo pra todo mundo, um beijo bem borrado de laranja e até amanhã com mais Veda aqui no canal. Tchau!